O uso constante das telas de computador e dos smartphones, aliada à exposição ao sol forte da nossa região, podem ser fatores de risco para o surgimento de problemas nos olhos. Porém, um bom check-up ocular pode evitar prejuízos à visão. A importância do check-up, como em toda medicina, é importante. Na parte oftalmológica também. Então, não esperar sentir alguma coisa para fazer aquela sua avaliação com o seu oftalmologista, porque é importante deixar bem claro que as maiores doenças, ou a principal doença, que é o glaucoma, que é a doença que mais cega irreversivelmente na oftalmologia, ela é uma doença silenciosa. Bem como nas fases iniciais, por exemplo, de uma retinopatia diabética, ou uma diabetes que ataca a retina, como outras doenças da visão. Crianças que têm seu primeiro grau, sua primeira avaliação com óculos, diante dessas telas, novos smartphones, tablets, celulares, elas podem alterar um pouco o grau, entre 6, 7, 8 meses. Então, é importante vir de cada 6, 7, 8 meses. Pacientes com alguma patologia, por exemplo, glaucoma, ceratocone, diabetes, a gente diminui um pouco mais, entre 4, 6 meses. Mas, na grande maioria, um paciente rígido, bom de saúde ocular, a gente pede uma variação entre cada 1 ano, 1 ano e meio, no máximo. É, mas só depois que descobriu um astigmatismo, há 4 anos, é que a dona Fran passou a ir anualmente ao oftalmologista, para acompanhar a evolução do quadro. Quando eu comecei a ter uma deficiência da visão, ter um astigmatismo, então, eu sempre faço esse acompanhamento. Então, eu não deixo de ir para saber se aumentou, se diminuiu o grau, e para corrigir alguma alteração nos meus óculos. Irrita muito, né? A gente, quando anda assim no sol, sem ter uma proteção adequada, uma sombrinha, um chapéu, alguma coisa para amenizar, além do próprio calor e também a idade da gente, né? A idade vai aumentando, a deficiência vem junto, a limitação também, aí tudo a gente restringe. Além das visitas ao médico, alguns cuidados com os olhos e até a alimentação podem reduzir os riscos de problemas oculares. A radiação solar, ela, sem proteção, sem um óculos escuro, ela pode causar várias doenças. Desde o piterígio, que é aquela carninha que passa no olho, a tumores oculares, grandes cânceres de olho da superfície ocular vêm da exposição à luz do sol, cataratas desenvolvidas principalmente em jovens, uma doença que tem evoluído muito, por exemplo, como o DMRI, a degeneração da máquina relacionada à idade, que aí puxa essa parte da alimentação. Pacientes, crianças, adolescentes que gostam muito de comer fast food, com muito conservantes, com muito oxidantes, lá no futuro pode haver ou pode ocorrer uma degeneração da retina. Sempre na segunda parte, no segundo semestre aqui do Piauí, a umidade relativa do ar cai, o clima fica mais seco, consequentemente todas as mucosas vão ressecar. E o olho faz parte dessas mucosas, e o olho também resseca. Daí é importante também a lubrificação e a hidratação dessa córnea.